Hoje o dia da pizza, quando que foi feita a pizza lá, você sabe? Você fala a origem, as primeiras marcas, quando que foi? Na realidade a pizza foi inventada há mais de 3 mil anos atrás, pelos egípcios. Exatamente, mais de 5, cerca de 5 mil anos pelos egípcios, que é aquela massa da farinha com a água. Com azeite e tal, e depois foi evoluindo, depois foi para a Itália, e os italianos fizeram com a massa mais pobre, uma coisa mais barata para poder alimentar os pobres. E depois evoluíram a pizza, colocaram tomate, o molho de tomate, foi um sucesso na Itália. Na verdade o tomate veio agora no século, agora entre aspas, no século XVI ou XVII, algo assim, vem depois. Bem depois, aí como fez um sucesso, todo mundo foi aprovando aquilo, foi gostoso para caramba, e espalhou pelo mundo, que hoje virou uma febre a pizza. E hoje a pizza é consumida em todo lugar do mundo, né? Isso. Aí muita gente engana pensando que veio da Itália, mas na verdade a pizza foi estabelecida lá, já com seus registros lá no Egito, e aqui a gente tem aqui alguma, uma amostra, né, desses vários sabores e várias formas que elas tomam. Aqui no Brasil, qual que é a pizza de maior consumo, assim? O maior consumo na pizza no Brasil, que é a mais conhecida, a mais tradicional, é a pizza moda. A moda. Que é o que todo mundo pede. É aquela que tem quase tudo, tem de tudo um pouco nela. É, de tudo um pouco. Ela vai pimentão, cebola, azeitona preta. Ovo ali bem cozido, presunto, tem tudo ali, né? O ovo ele já foge para a pizza portuguesa. Ela já vai para portuguesa. E a moda já, ao invés do ovo, ela vai pimentão, cebola, calabresa. E a gente vê aqui, o que você traz aqui para a gente, são mostras de pizza, assim, maravilhosas. Vamos começar por essa daqui. Gente, dá só uma olhada nessa pizza aqui, que coisa linda. Essa daqui é o que? A pizza vulcão? Essa é uma pizza com borda vulcânica. Vulcânica. Ela vem com vários tipos de recheio, vai de acordo com a pedida do cliente. No caso, essa aí está recheada com catupiry e bacon. Ah, vamos, vamos, parte um pedaço desse aí para mim, gente, para ver como é que vai fazer esse negócio aqui. Eu acho que se eu ficar aqui, olha só, querida chefa Grazi Faria, a palavra de Deus nos ensina que não devemos amordaçar o boi enquanto pisa o trigo. Então, nós vamos fazer... Ô, Fininho, atenção, queridos telespectadores, essa pizza é vulcânica. E aqui, essa parte aqui, essa proeminência dela aqui, que se assemelha ao vulcão, recheado de catupiry e bacon. Pode falar no quanto isso da pizza, como é que ela foi inventada, quem que inventou essa pizza vulcânica? Na realidade, essa pizza surgiu ao longo do tempo, né, que o pessoal foi inventando moda, né? Foi inventando moda, foi criando sabores e foi surgindo. Na realidade, eu até os registros de hoje, eu não sei quem que inventou essa borda aí, né? Mas é uma coisa bem antiga já também, eu não sei o nome da pessoa. Eu posso falar da Marguerita, né, que foi uma rainha, né, a rainha Marguerita. E foi criada essa pizza, que ela dá três cores, né, que é o tomate, o manjericão e a mussarela, que é branca, né? Que é as cores lá da bandeira do país na época lá e fizeram essa pizza aí pra poder presentear essa rainha e colocar esse nome aí de Marguerita. E essa daqui é a tradicionalíssima? Não, na realidade... Essa o quê? Essa aqui é uma pizza de estrogonofe. Olha aí, gente. Eu vou... Gente, eu vou ter que fazer esse esforço, vou ter que sair aqui. Interessante que tem alguns produtores aqui da Rede Super que quase nunca vêm ao estúdio, hoje aparecem aqui. É verdade, gente. Vou parte de pedaço dessa aqui que eu quero comer também. É hoje que eu só chego amanhã em casa, Fininho. Bem pequenininho, pode pegar a parte de metade assim, ó. Isso, isso. Vamos comer essa pizza de estrogonofe. Agora, o Anderson, hoje o maior mercado consumidor aqui no Brasil é São Paulo, segundo o Rio de Janeiro. BH está em figura aí em terceiro lugar? Belo Horizonte tem crescido bastante, né? Você fala no segmento de pizza, né? Tem crescido bastante, né? Inclusive, hoje nós temos três lojas em BH e estamos, graças a Deus, dominando o mercado. Tem proposta pra abrir loja até em Nova York. Ó, pode me chamar que eu vou lá. Muito bom. Agora, vem o desenvolvimento, a criatividade aguçada. Partimos pras pizzas também doces, né? Pizzas doces. Essa daqui é o quê? Essa pizza é uma pizza de abacaxi com cereja com borda recheada de doce de leite. Gente do céu. Olha aqui, esse programa a gente tinha que ter pelo menos uns 45 minutos só pra falar aqui, só pra gente ir dando um tapa numa de cada uma aqui. Essa daqui é a famosa de brigadeiro. Essa é de brigadeiro. Essa é de brigadeiro. E aqui pra esta ponta de cá, a famosa também, Romeu e Julieta, que é a de goiabada com o queijinho. Ô, Fininho, você tá afim de comer um pedacinho, Fininho? Mostra com a câmera aí qual que é a sua necessidade, Fininho, agora. Olha só, gente. Agora, ô Anderson, a gente caminha aqui hoje. Você tem ideia de quantas fatias são, quantas pizzas hoje são comercializadas dia no país? Você tem ideia? Por dia eu não tenho ideia. Mas é muita coisa, né? É muita, mas muita mesmo. Agora, esses dias, numa matéria, numa rede de televisão aí, que eu não lembro qual que é, se não falaria sem menor problema, tá falando uma pizza. Eu acho que foi ontem no Fantástico sobre uma pizza com a borda de coxinha. Gente, o pessoal pira assim. Vamos comer um pedacinho dessa daqui, então? Só pra eu saber dessa pizza doce, porque hoje a gente tem que celebrar esse dia, tem que celebrar com vigor. Gente, olha só. Deixar aqui. Aí na lateral aqui, você vê o doce de leite saindo de dentro da borda. Não, vou mostrar aqui pro Fininho, Fininho, Fininho. Aqui, olha aqui, olha aqui, Fininho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, eis que te digo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.